O meu sangue A vamos de ir a viana Se o meu sangue não me engana A vamos de ir a viana Ouvir a notícia Bala à torre e faça o repenique E enquanto não se cansar, continue a repenicar O povo há de todo saber que houve qualquer coisa que acontece E foi assim O primeiro toque de sino Em homenagem à diocese Viana do Castelo Foi da paróquia de Santa Maria de Vinha de Ariosa Viana do Castelo 3 de novembro de 1977 Nascia uma nova diocese Viana do Castelo O desafio era grande Mas ao mesmo tempo era sugestivo Porque quando as coisas estão mal Há mais facilidades em fazer coisas boas Começando de baixo para cima E foi o que aconteceu De tal maneira que ao fim de cinco anos Viana do Castelo tinha As estruturas fundamentais Para cumprir a sua missão Eu digo ao fim de cerca de cinco anos Foi o ano em que saiu o senhor Dom Júlio Não é pôr mérito ou tirar mérito É assim, foi o tempo E essa situação Pode-se medir, por exemplo Com o funcionamento dos seminários Era uma coisa que se dizia Não vai ter seminário Então aquela triviela Vai lá criar um seminário Com professores Com teologia E aquilo não vai dar nada Depois Além da parte dos seminários As estruturas Para criar Uma Diremos Uma forma do governo Um bocadinho mais alargada São memórias como esta Que nos fazem viajar no tempo Até ao Alto Minho Cristão Nos finais da década de 70 do século XX A Igreja Católica no Noroeste de Portugal Está a celebrar Os 40 anos da sua criação Como diocese E as memórias de quem viveu E desejou esse dia São muitas Há quem defendesse O sim da autonomia E quem quisesse Continuar ligado A Arquidiocese de Braga Achei sempre que deveria Estar preso à mãe Que era a diocese de Braga Em cujo seminário estudei Ao longo de 12 anos De quem tenho muitas saudades E fazer isto de um momento para outro Quando me perguntaram Se eu queria Pertencer ao Tardiocese Disse que não Não é só a questão histórica Mas sobretudo A questão pastoral É que O tempo era outro Sentia-se que o tempo estava a mudar Sentia-se que os costumes Estavam a mudar Sentia-se que tudo Estava a se alterar Lembro-me No tempo do seminário Quando a diocese foi criada Os professores rejubilavam E eu fui criado Nessa mentalidade Mais daqueles que queriam o sim Do que aqueles que pensavam Que seria temeroso e tal E eu por isso tenho de dar graças a Deus Porque na minha vida Fui sempre um homem do sim Esta gente precisava De uma nova evangelização Um novo sistema De estar Um novo sistema De falar E foi assim que aconteceu Eu fui sempre a favor Desde que entrei Desde que vi o problema E verificava que Braga Não dava E depois acontecia isto É que o Sr. Assusto Braga Estava a tentar manter O tamanho da diocese Escreviam as circulares Para a direita E para a esquerda E para o lado E governava a diocese Com as circulares Um pastor não é com circulares Um pastor tem que estar À beira das ovelhas Foi bom porque sentimos O Bispo mais perto de nós E não era tão fácil Era mais longe De Braga Para virem a Viana A visitar as comunidades E nós sentimos Uma grande alegria E procuramos colaborar Participando Desde o início Em todas as atividades Que o Sr. Bispo Organizou Propôs Desde a catequese Ao trabalho com os jovens Com os doentes Para nós foi uma alegria Muito grande Foi um passo grande Na Igreja de Deus 40 anos depois Da sua criação A diocese de Viana do Castelo Está a fazer memória E a refletir o seu futuro O Bispo diocesano Dom Anacleto Oliveira Convocou um ano jubilar Este é um tempo oportuno Para a diocese Alegrar-se E agradecer Celebrar os 40 anos E não as bodas de ouro Ou seja Esperar mais 10 anos Foi uma opção consciente Na Bíblia É um número por excelência Quatro décadas Foi o tempo Que o povo de Deus Esteve no deserto É também um número Em que se construíram As bases de existência Do povo de Israel Revendo um bocadinho A história da diocese Nós estamos a chegar A uma idade Em que a diocese Finalmente Adquiriu Uma idade adulta Isto é Tem estruturas Tem pessoas Que se foram construindo Lentamente Nestes 40 anos Tem já Muito Um sentido diocesano E por isso Pareceu-me Que era muito oportuno Que dessemos Uma importância especial Esta idade Dos 40 anos Como um ponto de chegada E naturalmente De agradecermos Até porque passámos Pelo período Mais atribulado Da existência De diocese Comparando com a existência Humana Não é? Que é o período Do nascimento E do crescimento E estamos agora De facto Numa idade Em que Começam a aparecer Problemas novos Começamos a entrar Numa certa monotonia Portanto Precisamos de Revitalizar a diocese E prepararmos Para uma fase nova Da sua existência O bispo diocesano Escreveu a carta pastoral Somos igreja Que agradece E a comunidade católica É convidada A agradecer A igreja É mais igreja Quando dá graças a Deus Por aquilo que recebe E vão privilegiar Duas figuras marcantes Para a existência Da diocese Uma A do Beato Paulo VI Porque foi ele De facto O criador da diocese E é um Papa Eu diria Pelo qual Vai crescendo A admiração Um Papa Que teve Uma vida Eu diria Muito bela Mas simultaneamente Muito atribulada É o Papa É o Papa Do Conselho É o Papa Da renovação Da igreja Cerca de 450 anos antes Temos a outra figura Que Do Beato Bartolomeu Dos Mártires Do qual Temos a graça De estar Sepultado Entre nós E foi Uma figura Que deu Um impulso Enorme Para que O Alto Minho Seja a diocese Que foi hoje Ele investiu Aqui muito Da sua Atividade Pastoral Ele amou Profundamente Viana De tal maneira Que os últimos Anos da sua vida Depois de ter Se dispensado Dos seus afazeres Episcopais Arquipiscopais Em Braga Escolheu Viana Para No convento Que ele próprio Mandou construir Para passar Os últimos Oito anos De vida E depois Para ficar Sepultado Destas são as duas figuras Que não fazendo Parte da própria Diocese Devido Ao papel Que tiveram Na história Da igreja No Alto Minho E no caso Concreto Do Papa Paulo VI Naturalmente Na criação Da diocese E sobretudo Devido Ao seu perfil Papal Figuras da igreja Merecem Da nossa parte Uma reflexão Uma consideração E uma imitação São pessoas Que continuam A alimentar A diocese Que somos hoje Eu destaco Nesta carta Sobretudo O aspecto Bíblico Dogmático Que nos ajuda A perceber Quem somos Nesta diocese A diocese É feita Por todos E a carta Ajuda Cada um A se situar No plano Normal Na sua atuação Normal E sempre Precisados Na palavra De Deus Que nos envolve Na sua unidade Que é a nossa unidade No seu alimento Que é o nosso alimento Sendo Corresponsáveis Numa diocese Que já tem 40 anos Mas que é jovem É muito jovem Muito fresca O padre Manuel Moreira É o atual Páraco De paredes De cora Se nos primórdios Da criação Da diocese De Viana Do Castelo Era contra Esse nascimento Depois Depois Converteu-se E com 40 anos Continua cheia De vitalidade Depois Convertei-me Porque acho Que a diocese Entretanto Ganhou uma dinâmica Muito grande E portanto Hoje É um corpo vivo É uma diocese Viva É uma diocese Com 40 anos Mas cheia De vitalidade Porque tem Um clero Relativamente jovem Eu já pertenço Ao clero velho Naturalmente Mas a diocese Vai caminhando E por isso Sinto-me muito feliz Nesta diocese Claro Com consciência Do espírito De igreja universal Mas sinto-me bem Nesta diocese Acho que foi Foi um passo Bem dado na altura E dou graças a Deus Por esta minha conversão O bispo iniciou O jubileu especial De gratidão Com a abertura De uma porta santa Da gratidão Também com a celebração Eucarística Festiva na Sé Os diocesanos Foram convidados A entrar na catedral Em reconhecimento Pelas graças Concedidas Ao longo De quatro décadas O início Das comemorações Ficaram também Marcados Pela ordenação De dois diáconos E um presbítero Considero-me Orgulhoso Por esse Facto Também estou Um bocadinho Ansioso Porque normalmente Estão todos os Oafotes Sobre 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 Mim Mas encaro Com esperança E sobretudo Uma Serenidade De quem está Preparado E quem está Ansioso Para começar A trabalhar Na vinha Do Senhor Também é muito dinâmico Ele ensinou-nos muito Lá enquanto esteve No Estejo Em Santa Marta Ensinou-nos muito Mesmo destas coisas Modernas Que a gente estava Mais para o antigo Uma igreja Adulta Que dá testemunho Da sua vitalidade E juvialidade Que quer também Estar com os jovens Que estão a fazer Um caminho De reflexão Para serem Escutados Num sínodo Dos bispos A igreja Precisa de Sair um bocado Da estrutura Da igreja Em massa E portar mais Na relação Tu a tu Porque os jovens Precisam de alguém Que os escute Que os ouça Que os dê Atenção Própria E concentrada E acho que essa É a maneira Que a igreja Deve apostar Agora neste futuro Que vemos Que temos um Absentismo Dos jovens Elevado E acho que a igreja Deve sair Do seu espaço Ir ao encontro À procura Desses jovens Que considero Importante Deixar esta Mensagem aos jovens Não tenham medo Apostem Cada um Tem o seu Percurso Cada um Tem a sua própria Personalidade Mas Deus Chama-nos A todos De forma igual E Deus Usa cada uma Das nossas Particularidades Para sermos O exemplo vivo De hoje aqui Por isso Não tenha medo De apostar Não custa nada É só Arriscar A área Da Diocese Coincide com O território Civil Do distrito De Viana Do Castelo São 2.255 Km² Uma geografia Que se estende Por 291 paróquias E uma população De 241 mil Habitantes Ao todo São 216.900 Católicos Ou seja 89,88% Vão participar Neste Ano Jubilar É um acontecimento Ímpar A Diocese De Viana Tanto quanto eu sei Foi o sonho De muita gente Foi a concretização Depois de uma realidade E acho que é importante Ao fim de 40 anos Nós fazermos Uma reflexão Daquilo que vivemos E projetarmos o futuro Dar graças a Deus Porque efetivamente Somos Diocese Uma igreja Que está em crescimento E queremos fazer Sempre mais e melhor O importante É nós abrindo O nosso coração Ao Evangelho de Cristo Desde que a gente O abra E acredita em Jesus Cristo Nosso Salvador Tudo nasce Como dizia O Dona Cleto O amor vem É viver de facto Este espírito De irmandade De Cristo No meio de nós Portanto Acho que é uma alegria Estarmos a festejar 40 anos De solidez De vida espiritual Intensa De muita gente De muitos cristãos E sempre nesta fome De cada vez sermos mais E é neste desejo ardente Que nós vivemos Esta esperança E esta alegria Que Deus está connosco E nunca abandona os seus Um dos principais momentos Das comemorações jubilares Vai acontecer Com a transladação Dos restos mortais Do primeiro bispo Da Diocese De Viana do Castelo Para a Catedral A igreja quer empenhar E comprometer Toda a Diocese Na celebração De homenagem A Dom Júlio Tavares Rabimbas Será no dia 7 de janeiro De 2018 Este é um dia Muito significativo Porque se assinala A tomada de posse Da Diocese Da Diocese Em 1978 Como primeiro bispo Da Diocese Embora depois tenha falecido Como bispo do Porto Na realidade Foi o primeiro bispo Da Diocese Ele tem o direito De estar sepultado Na Catedral Da Diocese É um direito Que lhe cabe Soubemos Através de testemunhos De pessoas Que conviveram com ele Primeiramente Da Diocese Que ele manifestou Esse gosto Mesmo esse desejo De um dia Ser sepultado Em Viana do Castelo Nada melhor Que nos 40 anos Isto é Quando a Diocese Atinge a idade adulta Que ele próprio Ajudou a criar A Sé Podemos dizer Será o grande centro Das comemorações Dos 40 anos Da fundação da Diocese Por outro lado Queremos também Como Diocese Ir ao encontro De todas as pessoas Ir ao encontro Das diversas realidades E nesse mesmo sentido Está a ser preparada Uma exposição itinerante Que irá passar Pelos 10 arciprestados Da nossa Diocese Com elementos Comuns Digamos assim Que acompanharão Essa exposição Por cada arciprestado Mas Simultaneamente Cada arciprestado É convidado Ao mesmo tempo Que recebe Digamos assim Essa exposição A organizar Outros momentos Que vão de encontro Digamos assim À necessidades Mais específicas De cada arciprestado Porque há naturalmente Algumas diferenças Várias celebrações Que decorrerão Todas em torno Do tema da gratidão E que terão Diria eu Como grande centro Ao longo deste ano A Sé Catedral Onde o Sr. Bispo Abriu a porta santa Da gratidão E onde todos os diocesanos Organizados por paróquias Por movimentos Estão convidados Estão convidados a peregrinar Ao longo deste ano A diocese de Viena do Castelo É a mais jovem Em Portugal Na sua história Está a realização De um sínodo Promovido pelo Terceiro Bispo Diocesano O objetivo Era concretizar Uma reflexão prática O sínodo O sínodo Teve como Objetivo Em primeiro lugar Ajudar o Bispo A conhecer melhor O terreno E as equipas Que servem E colaboram Com o Bispo Terem Uma oportunidade De conhecer O terreno Sobre o qual Vamos trabalhar Para mim A parte mais importante De um sínodo Neste sentido Não é Ensinar Muita teologia Em pouco tempo Foram cinco anos Apesar de tudo Mas é Uma oportunidade De ouvir Todos os Estratos Da população Todos Os Estratos Da população Para surpresa Hoje minha Os cristãos Da diocese Escolheram Os temas Fundamentais Para a existência Da igreja Que é A formação A palavra Que é A celebração Sobretudo A Eucaristia E que é A comunhão São a igreja São os três pilares Da igreja Não é Essas propostas Tiveram De facto Aceitação Variada Umas mais Do que outras Não perderam Não perderam A totalidade Pela razão Que eu disse No sentido Que são Temas Nucleares São temas Fundamentais Para a existência De uma igreja Dio Susana E portanto Temos Continuar A insistir Delas Ao longo De cinco anos Os secretariados Os departamentos De pastoral Também Também As associações Movimentos Na nossa jovem Diocese E que não estávamos A ter resposta A nossa maior dificuldade Será talvez Na área da formação Dos leigos Sacerdotes E todos aqueles Que trabalhamos Na pastoral Diocesana Mas também Rasgar estes caminhos Abrir Para que nova gente Se venha a integrar E sinta Que é uma Diocese Que nasceu Cresceu E hoje Ainda com 40 anos Tem muito mesmo Para dar Ao país Lígia Pereira É também A responsável Pela disciplina De educação moral E religiosa católica Em Viana do Castelo Informa Que os alunos E os professores Vão estar Em sintonia Com o ano Jubilar Diocesano Vão fazer Uma caminhada Primeiro De aprofundamento Da questão Do que é ser Diocese E do qual é O meu papel Nesta Diocese E irá culminar Principalmente Num grande acontecimento Que temos na Diocese Que é o nosso Fórum Festa De Educação Moral Religiosa Católica Em interescolas Em que conseguimos Reunir 5 mil alunos Ou mais Todos os anos O Instituto Católico De Viana do Castelo Foi fundado Em 1991 Pelo então Bispo Dom Admindo Lopes Coelho O segundo Bispo Na Diocese O ano passado Celebraram 25 anos Com três áreas Principais De atuação A Escola Superior De Teologia E Ciências Humanas Também o Departamento Do Património Histórico Artístico E Imóvel E ainda A Livraria Diocesana Também se associou Às comemorações festivas E publicou Um número monográfico Da revista Memória Dedicado Ao Alto Minho Cristão Quisemos poder Dispor De um instrumento Breve Conciso Que tentasse abranger Um pouco Aquilo que é a história Da Diocese Que recua muito Para além dos 40 anos Que hoje estamos a celebrar É impensável Falar de história Da Igreja No Alto Minho Como se fosse Um capítulo A parte Da história Da população Aliás Durante muito tempo Durante muitos séculos E aliás O padre Matos Reis Refere isso muito bem A força motora Das populações No Alto Minho Foram sobretudo Os mosteiros E as igrejas Portanto De facto A nossa geografia A Diocesana Está marcada Por uma rede De antigos mosteiros Ou de igrejas Que hoje em dia São paroquiais E que foram de facto A força viva Desta população Durante séculos E sobretudo Enquanto Digamos assim A própria autoridade civil Não se conseguia afirmar Em todo o território O jubileu Em Viana do Castelo Vai terminar A 4 de novembro De 2018 Mas o projeto Pastoral da Diocese É para ser vivido Ao longo de 3 anos Até 2020 O agradecer Significa Viver a fé Com mais intensidade Enriquecer-se Na sua energia cristã Mas depois Passar para fora O segundo ano Deste projeto Trianale Vai ser dedicado A evangelização E também A igreja Não se pode limitar A evangelizar Tem depois De saber acolher Aqueles que evangeliza De facto no seu seio Para que ela cresça E naturalmente Para que produza Novos evangelizadores Nós temos capacidade Para enfrentar os desafios E sobretudo E sobretudo Para sermos evangelizadores No futuro Sabe Porque Se estamos Convencidos Que é Cristo Que evangeliza Nós apenas Emprestamos As nossas mãos E ser minhoto É exatamente isto Viver da simplicidade Mas ser Anunciador E transmissor De Cristo Porque é Cristo O nosso sentido único Cabe a cada um de nós Fazemos o máximo De nós mesmos Darmos-nos Em favor de todos E principalmente Daqueles que mais precisam E daqueles que não conhecem Ainda a Cristo E que é preciso Dar-lhes a conhecer Pelo nosso testemunho Pela nossa alegria Pela nossa maneira De viver E sermos cristãos O projeto Deira foi tudo É continuar Segundo as orientações Do Papa Francisco E do nosso Bispo Dar tudo Quanto podemos Para que a nossa Diocese Cresça Cresça Na santidade E cresça No amor À Igreja Universal São 40 anos Que a Diocese De Viena do Castelo Vai viver Ao longo deste Ano Pastoral 2017-2018 Este é um jubileu Para celebrar Uma igreja adulta Que se mantém Com espírito juvenil Música Legenda Adriana Zanotto